Lembram dessa história aqui ó, vocês lembram dessa história aqui, as duas meninas que sumiram? Aí as meninas desapareceram, a mãe ficou preocupada, começou a procurar, 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 procurar Cadê minha filha, cadê minha filha? É uma família simples E a mãe a procura das duas meninas de 13 e 14 anos, 14 anos Duas adolescentes, duas crianças, praticamente, pré-adolescentes Aí a mãe descobriu onde é que estava a criança, as crianças Chegou lá e encontrou uma na cama com o homem e outra numa outra cama com o homem Essas adolescentes confessaram, né, que foram estupradas E só agora a família conseguiu pegar as guias para a realização, né, de exames periciais das meninas Elas foram estupradas numa festa A família está recebendo o apoio, né, o amparo do conselho tutelar para superar essa fase aí A mãe e as duas filhas estiveram na delegacia acompanhadas de uma conselheira tutelar Para fazer o boletim de ocorrência Nesse primeiro momento, apenas a mãe foi ouvida Mas todas já saíram daqui com as guias para exame no Instituto Médico Legal Que deve ser feito nesses próximos dias E agora, a delegacia da mulher segue investigando esse caso É uma mãe batalhadora É uma mãe, assim, não posso falar que ela é negligente Porque ela faz o que está dentro do alcance dela fazer, ela faz É uma mãe protetora e que tenta, por todos os meios, defender e proteger os filhos Foi dessa forma que a conselheira tutelar descreveu a mãe das adolescentes Maria de Fátima atende a família há cinco anos E acompanhou toda a busca da mãe desde o sumiço das irmãs Já que as meninas não estavam em casa, ela já me ligou, mandou mensagem para mim Já avisando, comunicando, olha, marido de Fátima, eu preciso da sua ajuda As minhas filhas se evadiram de casa, não sei onde elas estão Então daí eu já comecei a fazer todo o procedimento de orientação De estar, daí já peguei um plantão em seguida Daí fomos até a madrugada E ela me ligou depois, na madrugada, falando que as meninas tinham aparecido Mesmo não sendo habitual, a conselheira conseguiu um carro Para trazer mãe e filhas na delegacia para os procedimentos Ela garantiu que vai acompanhar a família em todos os demais atos Estou fazendo todo o procedimento, né, de delegacia Acompanhando na delegacia, acompanhando também para exames periciais Temos que ligar lá, agendar, para chegar aqui na mão da polícia Eles vão até o local, vão chamar quem estava no local, vão conversar E vão ver o que faz Pois é, doutora Márcia, e agora quais são os próximos passos? Nesse primeiro momento em que a mãe foi ouvida e prestou as informações necessárias Dentro do boletim de ocorrência Essas meninas são submetidas agora a exame Para que se comprove o que realmente aconteceu fisicamente com elas E a oitiva dessas meninas não será feita por policiais E sim por psicólogos porque a situação requer, né Então a oitiva será posterior feita juntamente com o judiciário Que é uma oitiva mais tranquila, vamos dizer assim A delegacia inicia o procedimento de identificação desses possíveis autores E também angariar outras provas Inclusive no local, sobre a ingestão talvez de drogas Ou outras coisas que possa ter lá, álcool, enfim O que mais houver, então passa-se a buscar os autores E exatamente quais fatos ocorreram Muito bem, o Balanço Geral segue acompanhando essa história Porque é uma história que traz muita preocupação Família simples, família humilde de São José dos Pinhais A mãe, uma mulher batalhadora, com toda dificuldade Tem essa preocupação com as filhas Conselho Tutelar tem acompanhado a família Tem feito o papel dele Enfrentar uma dificuldade aí um pouco no começo Para conseguir resolver essa situação Pegar essas guias, esse encaminhamento Mas agora está sendo realizado A gente espera que essa família possa encontrar a paz e o caminho, certo E descansar E essas meninas possam, né, doutora Marcia Marcondes Que essas meninas possam ter uma vida digna daqui para frente Porque é triste ver crianças, pré-adolescentes, adolescentes Vivendo essa situação toda aí